Música Música Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem vejo a ver abrigo Do escuro via o infinito sem presente, passado ou futuro Senti um abraço forte, já não era ver, era uma voz sua e ficou aí Música De repente a gente veio, perdeu o estar, perfeita uma coisa Dornam e enxergam, e vai ficando no caminho Que era escuro e ruim, mas também bonito, porque é lugar Música 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 Passar o orgulho Sentir um abraço forte Já não era medo Era uma coisa sua Que ficou ali Que não tem fim De repente a gente vê Que perdeu ou está Perdendo alguma coisa Joga em gelas E vai ficando no caminho Que é isso E vai ficando no caminho Como é iluminado Pela beleza Tu me aconheceu A me curta 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 Aplausos Aplausos